Bom dia, carinho, como estás? Eu sou Paulo, o brasileiro. Acho que você... Ah, fala brasileiro? Não, eu não falo brasileiro. Que lindo escutar que fala brasileiro, tudo bem? Pero se é equivocado, hein? Llamo desde Brasil, desde Salvador de Bahia. Sou brasileiro, é conhecido um homem de Murcia, precioso, maravilhoso. Vou para Murcia agora. Ah, muito bem, mas aqui se é equivocado de telefone. Perdoe, mas eu não posso atender mais, o que eu sinto. Não quero me molestar, muito obrigado por a forma de tratar-me. E uma coisa, vocês têm uma canção muito bonita em Espanha agora. Tu me partiste o coração. Bom, bom. Isso está muito simpática. Muito obrigado, um beijo grande desde Salvador. Um beijo grande desde casa, mas... Diga-me. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sou Paulo, carinho, sou brasileiro. Ah, pois eu sou Paola, carinho, também. Ah, bom dia. Sou brasileiro. Ah, tu fala brasileiro? Sim, sim, abro. Ah, bom dia. Tudo bem? Bom dia, sim. Eu conheci um homem que vem para Espanha agora. Ah, muito bem. E escute uma coisa, que eu estava em Espanha há quase duas semanas, e me disse que chamaram com a Teresa, que estava esperando. Perfeito, perfeito. E tu quem é? Paola. Ah, Paola. Escute uma coisa, que canção mais bonita tem você em Espanha agora, eh? Sim, a verdade é que sim. Mira este, mira. Tu vai partir teu coração. Ah, me encanta, me encanta. Que linda, ¿verdad? Não, não. Uy, que coisa mais linda, eh? Lindíssima. É maravilhoso. Que diferente todo é de Brasil a España, eh? Este é centro de estética, Lola Testilla, no? Sim. As melhores novedades. Pois que maravilha, porque vim ir a hacerme allí la depilación. Ah, quando você quiser. Eu me depilo todo, já lo sabe. Estamos aqui a disposição de qualquer pessoa. Pois maravilhoso, porque tenho umas ganas maravilhosas de ir a España e depilarme e hacerme as cejas. Todo tipo de tratamentos. Sim, que maravilha. E a... Lo mais novedoso. E que maravilha, láser. Sim, sim. Sim, porque agora é isso que me gusta. Láser, microblady, tudo. Que é a microblady? Tratamentos faciales, corporales. Sim, pero que é a microblady, essa? Microblady, tatuado de cejas. Ah, tatuado de cejas. Ah, pois que maravilha, porque eu me dedico... Estupendo. Eu me dedico ao espectáculo. Ah, pois fenomenal. E isso é muito caro e barato. Aqui estamos, Paseo Rio Guadiela, número 15. Pois vai a pasarme por ali. Soledo. Mi nome é Paulo. Ah, perfecto. Soy brasileño, trabalho na noite, sou transformista. Perfecto. E me encanta que me depiléis e que é um mulato maravilhoso como eu. Tratamentos faciales, ácido hialurónico, de todo. Eu me depilo muito da mandioca, pero bueno, é um diferencial. Perfecto. Bueno. Usted, sem problema. Muchas gracias por la amabilidade. Ah, mira que cancion. Para ver se funciona. Home, claro, claro, claro. E que tal, a quien llama usted mucho? Eu chamo a varias pessoas. A varias pessoas, no? Pero não chamo muito, não temos um chamado, não. É, é que fala por telefono, cansa. Tu quem é? De mantenimento. É que o meu nome é suena um pouco. Sim, de que? Não sei, não caio agora mesmo. Mas de aqui, do povo, de onde? De aqui, do povo, claro. Não, não, não. Não, não é lejo. É que não caio agora mesmo. Bom, por o demais vai tudo bem, não? Sim, sim. Vale, pois isso é o mais importante. Estamos de aniversário aqui na companhia. Que cumplimos anos, sim. Hoje nos han dado o dia, nos han dicho que, que nada, nos han felicitado, que vai a coisa muito bem e tal e que cual. Pois isso lhe digo. Muito bem. Isso? Pois é o que, digo, a ver se nos dan um jamão ou algo, pero nada. Não, não dá nada. Não dá nada. Vamos a ver. Pois nada, estamos comprobando a linha. Está perfecta, eh? Está perfecta. Sim, esperes um momentito, porque como operário 437, tenho que cantar uma canção. Também, não? Sim, porque é que agora nos obriga a empresa a cantar uma canção. Mas Ferdinco, não? Ferdinco, não? Não, é uma canção, está romântica, está bonita. Dime quem é, que é que não caia agora quem é. Espera, que te vai cantar uma canção, espera. Dime quem é, que é, que é, que é, que é, que é. Antônio! Ótame com Antônio. Antônio, como estás? Que ganas, que ganas tenía de verte y de saludarte. Estou fazendo coisa. Te funciona muy bien. O telefone, o telefone funciona muito bem. Não, pode me colar, eh? Escucha. Não me colares, espera que termine de cantar. Não tengas tanta prisa, que estamos de aniversário. Que mandamos um abraço. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? O que você está ouvindo um abraço? O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Muito obrigado. Vem, que tenha um bom dia. Vale. O que você está ouvindo? Não cuelgas a minha vida. Estou ouvindo. Até lá, Mancobor. Um, não cerca, não? Dígame. O que vamos a ver, Maria Luisa. Estamos aqui mirando as facturas que nos habéis mandado. Tenemos um problema na 635. Parece ser que há falado com Maria Ángeles. Me disse que estábamos consultando a Lodú. A ver se é possível que me la puedas rectificar. Creo que você se deu errado o número. Vale. O importante de tudo isto, digamos, é importante, Maria Ángeles, que tu me mandes a factura dentro de lo que é a reunião que hemos tenido, porque tu estuviste também pendente de esa facturación que temos que ter, digamos, ao último deste mês, não? Vamos a ver. Primeiro, me pode explicar, por favor, qual é o seu nome? Vamos a ver. Vamos a ver. O importante, Maria Ángeles, se não faz falta... Vamos a ver, Maria Ángeles, se não faz falta archivar nada, porque a factura está pendente de que tu não a mandes. Então, é importante que, ante todo, toda a administración e todo o que é o préstamo que habéis pedido para a vivienda, nós o estamos gestionando desde aqui. Mas faltam essas facturas que temos que justificar dentro do que é o movimento general que está criado por uma independência justificada ao respeito. Eu sei, Maria Ángeles, que nesses casos, digamos, é importante que tu falaras com o teu notario, com o que vas a firmar, para que podamos... Pero, Alberto, para um momento. Por favor, não se me falas, Alberto. Sim, diga-me, diga-me. Eu não sei o que passa com Maria Carmen, porque não a conozco. Eu particularmente, eu estou aqui no despacho, estou vendo as facturas, e, por suposto, que se pode aprobar o préstamo, porque para isso, digamos, eu sou diretor de este banco, pero vamos ver, se é que Maria Carmen, se é que autorizamos este préstamo ou perdemos a vivenda porque a vai cair outra pessoa. Mas, você, a quem está chamando? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Mas, você está chamando a uma agência de viagens... Mas, vamos a ver uma coisa, Maria Ángeles... Mas, você não quer comprar nenhum viagem... Mas, eu não quero comprar um viagem, eu o único que te digo é que... Mas, para quem me chama? Mas, porque me tens que mandar as facturas... Porque tem... No, eu não... Eu se quero, eu mando um presuposto de um viagem. Que não, que não, que eu não quero viajar agora, Maria Carmen. Que me chames? Mas, porque me tens que mandar as facturas para que podamos cerrar o contrato com a imobiliaria. Antonio. Dime. Estar equivocando. Eu o único que te digo é que estou a favor de vossa família, sabéis que quero que os quedéis com esse piso e que me tens no despacho todo o dia e se não no no móvel. Que não, Maria Ángeles, que não me há equivocado, Maria Ángeles. Que é igual... Mas, eu não sou uma mulher. Mas, que não se preocupe por mim. Que sim, que... A mim me dá igual, se eu não se vende ou não se vende. Mas, você não está falando com Maria Ángeles. Mas, eu espero que você tenha um problema com Maria Ángeles, pensando que... Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, dile a Goyita que me llame quando salga de Pilates. Que não, não se pode dizer. Mas, por quê? Porque eu não me conheço e tu não me conheces. Bom, pois escúchame um momentito. Eu reservo o piso e já está. Te deixo que tenho agora mesmo uma reunião com o diretor... Que não posso seguir ao telefone. É que ela me pide. Então, escúchame. Dime, dime, Maria Ángeles. Escúchame, eu não sou Maria Ángeles, não tenho nada que fazer com ela, porque você tem marcado mal o número do telefone. Vale, vale, vale. Ele está chamando na agência de Pilates. Vale, vale, pois já está. Vale, eu estou equivocado. Vale, venga, já está. Eu tenho que falar com Goyita, logo ao longo da manhã. Venga, escúchame, que tal vai ao lado da piscina? Vem, eu tenho que falar com Goyita, logo ao longo da manhã. Tudo o que tem que ver com a Igreja e com Deus, eu estou bastante disposta. É você cristiana, é cristiana, verdade? Quanto tempo llevan vocês de relação? Pois nove anos. Llevan nove anos. E muito tempo. E a dia de hoje tudo estupendo, verdade? Sim, sim, tudo bem. Perfecto. Em esos nove anos de relação, você tem uma relação cómoda? Você tem simpática? Você tem fácil? Uma vez é melhor, outra vez é pior, mas é importante. Vem virgem do matrimônio? Sim, se tem problemas, tem que tentar solucioná-los e tirar para adelante. Correcto. Já está, isso é... Ante uma situação como a que me está contando você, que é uma situação que escutamos muito em as confesões e, sobre todo, nos cursos prematrimoniales, que falamos de tudo. Falamos da planificação familiar, falamos do sexo, falamos de tudo, não? Você, que opina disso a respeito? De a planificação familiar? Sim, por exemplo. Por exemplo, pensa você ter muitos filhos? Que se pensamos ter filhos, sim, mas neste momento não... Agora não se aperta. Não o vejo adequado, nem conveniente. Le entendo perfectamente. Estamos vivendo, digamos, também uns... É para o futuro, sim, mas agora mesmo o futuro cercano não me vejo, porque sou muito jovem e não... Me gusta sua madurez, me gusta sua madurez. É importante o que está usted reflexionando. É importante ser uma pessoa com a cabeça em seu lugar, não? É verdade que tem muita prudência, porque os filhos, já sabe você que tem que atender... E é que um filho já é... É muito, é uma palavra muito grande e... Correcto. Tem que reservar um pouco, é o que nós defendemos. Não sei você que pida. Sim, claro. Tem tempo para tudo, a ver se que... Parece que temos ganas de estar desnudos, parece que temos ganas de poseer, parece que temos ganas de que venga todo rápido, e não. Não tem que dar tempo ao tempo. Com calma, com calma. Primeiro o 1 e depois o 2. Por isso, por isso, correcto. É importante a madurez que você tem. Se lhe de uma pessoa, además, bastante franca, não? Sim. Tem que limpar os pecados, hein? Tem que limpar os pecados. Sempre se tem algum, aunque seja pequeno. Não sei, desde logo. Vamos a rezar um Padre nosso. Padre nosso que estás nos céus. Em o céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós, o teu reino. Hága-se a tua voluntade, a terra como no o céu. Con o nosso. Ganá-nos-te o nosso pan de cada dia. Vê-nos-te as ofensas, como também nós esperamos a conosco-nos-o. Que nos deixe cada tentação e liga-nos, irmãos. Estou encantado. Em nome do Padre, do Virgo e do Espírito Santo. Sei que perfectamente vas a encontrar, digamos, ese momento de furor. Sei que esperas a noite, por suposto, de bodas, quando já finalize tudo. Esas noites são especiais, verdade? Me imagino, não sei. Me imagino, a lo mejor que não. Não, não sei. Não tenho nenhuma noite de bodas. É que como há tantas parejas que quando se terminam a noite se quedan dormidos e não aprovechan. Mas, digo eu que estarás cansado já. Claro, pois se deixa para o dia seguinte e já está. Como se fosse um táper e já está. Le passo com a secretaria. Vai, Jorge. Que, de paz. Que, na, que isto era uma broma. De Isidro Montalvo de Cadena Dial. Se eu dizia, digo isto... Me suena muito raro, muito raro. Que tengas um feliz dia de casamento e um abraço muito grande aos dois. Muitas graças. Tchau, 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 tchau. E disfruta a noite última. Disfrútala. Tchau, 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 tchau. Adiós.